Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Raffner falando aqui de Lisboa, Portugal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal O Voo da Coruja. Também o Fantástico e a Globo pedem desculpas à família da vítima e a todos os telespectadores. A trans Suzy não foi presa por roubo nem furto. Ela cumpre pena de prisão por estupro e assassinato de um menino. Apenas depois da exibição do quadro, o Fantástico tomou conhecimento da gravidade do crime. Aham, sei. E só hoje a Globo se manifesta com mais clareza sobre o assunto porque respeitou protocolos de segurança. Ah, agora eu entendi. Protocolos que autoridades públicas não seguiram. Não, nada a ver, irmão. Não, nada a ver, irmão. Não, nada a ver, irmão.